oi gente que delícia está aqui com vocês de novo estou cheia de novidades cheia de coisas pra contar pra ensinar e pra aprender também ai mariana mas olha parece que você recém saiu do hospital com medo de eu furar o olho esse que é um blush líquido bruxo um branco eu já tô maquiada né não acordei assim nasci tem um desses que geralmente caem no rosto vai ficar horrível está caindo aqui no caso o mais legal nisso tudo é você saber que igual você não existe mais ninguém se eu falar hoje eu quero ser a Cindy Crawford, ela pode, curei o olho da colega o iluminador aqui, a gente vai botar isso, é sério, quem mandou chamar as amigas? contrata uma modelo gente que eu não tenho intimidade então descubra qual é a sua beleza, qual o seu melhor ângulo, qual a maquiagem que funciona em você e seja feliz